Elba, muito inspirado pelos teus conselhos de inovação comandantes, do deck não jogar da maneira óbvia com as estratégias de cada um, eu queria dar uma repaginada no meu minarca. Hummm. A lista é pra rampar, proteger e roubar coisas da galera. Um deck terrível de jogar pelo Spell Table, eu concordo. Dá pra rodar outras estratégias com ele? Dá pra melhorar a lista com cartas mais baratas? Sou muito fã do trampo do pré-release... Meu primeiro deck foi faixa solar e me rodou em melhor bloco. É um fã. Vamos ver a cara disso aqui, hein? Ok, o que ele quer é dar uma variada no menarca. O menarca dele é de rampar e roubar coisa. O foda é que o menarca, literalmente é isso que ele faz, ele rouba coisas. Você pode dar uma variada, o menarca é um raro deck que eu acho que o carne grande criador vale a pena. Porque o carne grande criador é um brother que trava os artefatos e o menarca não transforma o permanente em artefato até o fim do turno. Ele transforma o permanente em artefato ponto final. Só que aí a gente tem o fato de que é um deck de 200 conto e eu não vou sugerir uma carta de 40 reais pra um deck de 200 conto. Não, 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 não. Senhor Lourinho, eu nem olhei. O deck inteiro vale 188 reais. Treliça é 100 reais. Menarca é 25. E aí, você vai mandar uma treliça de presente pro cara? Ué, não tem? A treliça Everton da Amadeupe, ela é um artefato de 6 mana que transforma tudo que tá na mesa em artefato. Vamos ver o que nós temos aqui, hein? É, o deck é budget buditão. E se alguém for zoar o cara por causa do deck budget, eu espero que vocês estejam enviando a carta que vocês estão zoando e o cara não tem pra casa dele. Porque aí é... Fala não, tem que jogar com treliça. Você vai pagar? Conta uma treliça. 130 conto. Eu tenho certeza absoluta que se alguém der uma treliça de presente pro cara, vai ficar felizão. Mas zoar ele porque ele não tem, é babaquice. Meniquim, Meniquim. Aprendice Wizard. Nossa, eu nem vi que ele tinha sido reimpresso. Não, não. Eu não acho que o Troph Maze esteja boa aqui. Ele tem a Forge Tram, a Vidalken Sheckles. É, definitivamente, o Troph Maze não vem aqui. Uhum. Troph Maze, Trinque de Maze, Trinque de Maze, até tem mais coisa pra pegar e coisa mais relevante. Paladio, ok. Hum. Bele? Bele? Familiar da Joira, Red 2 Custo. Padim, Padim, Cisso. Vamos ver os runas. uma maquina Intellectual Offering ah tudo bem, acho afinalas legal Cálice, cornucopia Turbina de Trampa Geramana com tanto de coisa que ele tem para triturar e descartar o próprio deck colocar um Q de reanimação de artefato ia dar um gás nesse deck o guardião, bússola, pedra, lente, máscara manto a forja trans só para te poupar um mano não vale a pena não grilhões é muito bom são dois que eu não acho que vale a pena relógio de reversor, relógio de agouros de musculume, zedro pedra caio2471 muito obrigado pelo sub cara, valeuzão viu cajado negro não vale desautorizado até é legal mas hum hum outra coisa que dá para fazer com esse deck é fazer um agrão de artefato botar uns bichos botar um pouquinho menos ramp para ele claro e colocar uns bichinhos artefato barato para bater Matheus Mutate Matheus Mutate o orçamento é diminuir o preço do deck hum ok acho que é isso mesmo vamos reduzir a quantidade de ramp e fazer o deck conseguir bater sozinho não depender tanto de roubar as coisas dos oponentes já foi atrás sim já foi atrás sim vou começar por aqui esse brother vai sair tem uma galera aqui que gera 2 mana só para artefato mas esse aqui é só para fazer custo não é para jogar deixa eu olhar o preço o texto autorizado dele melhor é só para ativar a habilidade de artefato você não pode nem baixar artefato com o mana que ele faz então sai fora hum 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 eu acho tudo mais dá para sair também né dois mana só já tem vários bichos melhor que isso se eu não vou se eu não vou eu não quero me triturar não tô bem tô bem eu não ganho nada me triturando por que eu tô me triturando tem que ver já saiu beleza paragem daqui aqui o problema de entreposto quanto está entreposto quinze conto eu tô com esse esse intellectual offering aqui não tô muito feliz com ela não tá bem de comprar carta ah se entreposto centavos vale a pena polimorfia total eu não sei se vale a pena acho que acho que ela é instantânea ok mas eu quero eu quero justamente sair dessa caixinha de de roubar roubar as coisas dos dos adversários olhar o relógio de reversor e o relógio do agoro me deixou me deu a ideia junto com a o ano de musculumes me deu a ideia de fazer o deck focado em virar e desvirar artefatos que vira para fazer coisa tem duas reversão dramática aqui oh não é que tem claramente foi um erro eu não vou tirar a carta que eu não sei qual é né tem bastante coisa de dar mando e é isso aí 3, 6, 9, 10, 11 coloca dark steel juggernaut lodestone mir o que mais que é bom para botar num negócio desse hein só para ver se por acaso é isso aí graveyard battlefield Argyvian restoration hum... 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 Manifold Key é uma boa Salvagin Station Hmm, Scary Clone também volta. Vou contar um Scary Clone Isso era tão baratinho antigamente Hmm, 10 real? Não dá? 6 reais? Ok, ok, eu posso viver com isso Ok Summoning Station fazendo o bicho Liquid Metal Torque está no deck já Oh, não está não Hmm Não, se é verdade, o que está no deck é a Liquid Metal Coaching E eu concordo que o Torque seria melhor para ele O que está aqui? Liquid Metal Coaching Não, mas ele não quer Manifold É exatamente o oposto Glacian Power Stone Engineer Nossa, 6 mana Glacian Caraca Nossa, os bagulhos são muito de mana Xiii 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 Vamo só Vamo só Não acho que tenha Argent Mutations Nossa, se depender de mim, vai continuar não tendo, viu? Não gostei da carta, não Opa, aí o pessoal do Grilo Verde Sejam muito bem-vindos Estou aqui cumprindo um desafio que o camarada me fez De pegar um deck de Menarca Budget E fazer com que ele não seja o óbvio de rampar e roubar coisa Muito obrigado, Yoko Foi um prazer tê-lo aqui por mais de um ano Então, está ruim de artefato parrudo aqui Eu podia colocar o combo da Coroa do Império O combo do Império, que é a Coroa, o Cetro e o Trono Mas ele normalmente tem como buscar, né? O grande arquiteto não é mau negócio, na real, viu? É uma bela fonte de mana Sem o Mordred errado, ele não está Mas justamente por isso que o cara me desafiou a fazer Um deck azul de porrada É isso que eu estou fazendo, né? Ótimo Eu só não lembro o texto da... Ok Storage Matrix Não era pra ter dois outros tonalistas de colocar Mas tem Tem porque eu sou ruim nisso Obrigado pelo aviso Não, bem de conta é muito, muito conta Difícil Cara, Traxos não é uma ideia em absoluto Ótima sugestão Ah, Mulsiver tutora leve demais O deck inteiro é de gerar pedra de mana Não preciso tutorar isso Só pra ter certeza que o deck de jogar náutico também não custa nada, né? Ah, dois reais está ótimo Hum... Vamos lá Eu quero cartas que vai em Comandante Azul Que sejam criaturas E que lidem com artefato de alguma forma Mirro de Imbissi, gente, tem potencial, hein? Arcbound Crusher também não é horroroso, não Eu não lembro que tinha algum Arcbound Que seria realmente bom aqui Eu não lembro quem é É, Brood Star Essa carta era tão cara Antes de inventarem pinça clenhando Essa carta era tão cara Ah, vai ser Dois mano e oitoito fly Hum, Cerco Monastério Hum, hum Monastério E quanto é a Mirro de Imbissi Três reais, hum É, mas Flexiano é forte pra caramba Esse é o deck que consegue Quinze artefatos no cemitério Sem fazer muita força Eu acho que o lustone vai sair Eu não tenho tanta coisa pra virar Que vale a pena virar Emri deve estar cara, né? É, pra essa ideia é que dez reais é cara Fairy Artisans De jeito nenhum Pra quem chegou agora O deck inteiro vale cento e oitenta reais Então eu não quero colocar nada de mais do que cinco reais nele E olha que pra ser cinco reais Vai ter que ser uma carta Duca Ué Ah não, dá mais um Qual o Filho de Seiges? Filho de Seiges? Não, três mana pra desvirar O Cerco Monastério Concordo com o qual foi uma boa Mas os Seiges Eu tô pensando naquele brodinho de três mana Que reduz em um O custo dos artefatos O chefe da fundição já tá no deck Quanto é um load de Tony Golem hoje em dia? Haha, dois sessenta? Aí sim Charging Sphinx não é uma má ideia não Não é má ideia mesmo Não, não crito artifacts, esquece Mirren Welder Não, penso que não Mas Hamilton, é isso mesmo Não foi isso que o cara disse? Ele falou Ah não Eu cansei do meu deck Que só faz rampar e rouba coisa Quero que você faça ele virar um negócio diferente Budget Tá bom Precursor Golem é dano pra caramba Mas o bicho é muito fácil de matar Sai que deve estar uns quinze conto, né? É Falou Quero que não tá seis Não, seis tá demais Deve estar nada foi reempreso como incomum, né? Yeah Yeah Security Animator Faz cinco cinco, não Deixa eu ver se é salgado Ok Master for Replication É verdade É verdade O foda É que é o seguinte Muito do Será que é muito mesmo? Eu tenho a impressão de que muita aceleração de mana desse deck só pega artefato Mas não, isso é errado Só as criaturas fazem isso Essa Master for Replication é boa mesmo Jayce, é trivial um deck de artefato que ganhei sem bater Não é nem difícil de ver por aí, viu? Tem muito combo de artefato Triplicate Titan certamente é mais de cinco reais, né? Opa Eu sei que eu tô colocando muito mais caras do que eu tirei Eu tô colocando tudo que me interessa Pra daí Arrumar depois Foto Monitor é caro Sete mãos não vale não É, quinze contos, esquece A gente tirou três, seis, nove, doze Estamos colocando três, seis, nove, doze, treze, quatorze Então se eu tirar aqui a Manifold Key E a Mirbatos Fear Que eu acho que é a piorzinha Ficou Traxos, Blood Star, Seria que vai se proteger Load Stone Hum É isso aí, galera Temos aqui um deck Temos um deck Bem diferente do que era Como vocês falaram Ele ainda é capaz de fazer o lance de rampar, rampar, rampar E roubar tudo que o oponente tem Mas ele também pode botar uns bichos do tamanho de um bonde na mesa E sentar a porrada E é isso Então vamos passar Apoio Temos aqui